Meus amigos, por que os primos não se casam entre eles, de um modo geral? Por que o pai não mantém relação sexual com a filha? Ou seja, por que o incesto está proibido? Aqui entra a ciência, aqui entra a genética. E a ciência é que então nos diz que este casamento, o relacionamento entre pessoas muito próximas, por razões genéticas, pode ser que o fruto dessa concepção entre os dois tenha alterações genéticas que comprometem a pessoa que foi concebida. Logo, a ciência também é fonte de princípios éticos. Nós já tínhamos visto a religião com seus dogmas, para muita gente, vale como base dos seus princípios de comportamento e seus princípios éticos. Portanto, muita gente se vale dos dogmas religiosos. Agora, aqui, o que nós temos? Nós temos aqui a ciência médica, genética, nos orientando para ter um determinado comportamento, que é o comportamento de evitar relações de gente da mesma família, relações próximas. A religião é fonte de princípios éticos, a ciência é fonte de princípios éticos e também a filosofia. A filosofia. Logo, o que então nós devemos considerar, pelo menos como bases essenciais dos seus princípios éticos? Nós temos religião, ciência, a própria filosofia, mas nós vamos ver que a filosofia não tem uma orientação única. Logo, vamos trabalhar primeiro a filosofia ocidental, para depois chegar na filosofia oriental. Avante! Tchau, tchau! Obrigado.